O HOUSE IS MINE Estou cheio de vontade, estou cheio de vontade de jogar Estou cheio de vontade de ganhar Agora, se não ganhar, amigos Vocês vão ficar tristes, mas eu também vou E vou ficar mais que vocês, acreditem Esta é a equipa, vocês não vão alterar nada A equipa que ganha não mexe Está o nosso percurso Vitória por 3-0, vitória por 3-1 Vitória por 4-1, foram todos jogos Que pelos resultados parecem Ah, não sei quem, não, amigos Não foram assim, tão fáceis assim O Silvio teve que fazer para que elas Se tornassem mais fáceis Ou mais fáceis possíveis Esta é a equipa, vocês não vão mexer nem Estum com mel 85 de overall, 65 de química Este é o draft Do caguem na química, amigos Este é a final do caguem na química Por isso, vamos todos deixar um grande apoio Neste vídeo, tentarem bater o recorde Chegar nos mil Será que conseguimos, amigos, nesta final draft Mas convém vocês darem já o like Porque, se calhar, se esperarem pelo fim do vídeo A coisa já não vai se ter Tanto efeito, não sei, amigos Obrigado a todos pelas vossas dicas Pelas vossas, pelos que estarem sempre presentes Nos comentários, amigos E vocês têm enchido E não só no FIFA Em todos os vídeos Vocês têm deixado muitos, muitos comentários Mesmo e Oh my god Esta é a equipa que me calhou Como adversário na final Messi, Ronaldo, tem o Daniel Alves E é E é final azul Carta do ano Abumayang também na frente Neymar no meio de Maria Uma química também não muito alta Mas ele está a jogar no caguem na química Completamente como o Silvio, amigos É uma equipa Claramente de final É uma equipa Este jogador Esta equipa Fez o mesmo procuro que o Silvio Para estar aqui Para estar aqui a discutir agora Neste momento O Santa Comba Eu sou o Santa Comba da Guiar Amigos Não vai ser nada fácil Eu só espero que o Silvio não comece A descambar A descambar Porque Não posso, não posso, amigos Não posso Tem que ser para ganhar Tem que ser para ganhar Não pode ser de outra maneira Falta-me os fontes Oh my god, oh my god Vocês são malucos, meu Não me avisam Sério Olha, olha Vamos ver, amigos Se não ganhar Epá, se não ganhar Também não é o fim do ouro É mais uma final que o Silvio perde É a segunda final que o Silvio tem a oportunidade de estar Outra, perdendo uns penaltis Vamos ver o que acontece nesta Estar aqui já é De todo o mérito Estar numa final É sempre bom E todas as equipas lutam sempre para estar Nas finais Depois ganhar ou não ganhar, amigos As duas equipas Chegaram à final Qualquer uma deve Memorece A vitória Visto Ela vai surgir Só para uma equipa E o futebol É mesmo assim Agora A equipa dele Em termos De jogadores De qualidade Eu não sei o que Parece-me um pouco superior à minha Mas não é por isso que Vamos mandar Tuar ao chão, né? Vamos já começar aqui Praticar Um bom futebol Ah Ai, 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 ai Isso Bem julgado, seus Ah, quebrão Vai, miúdo Vai, Valarabi Bora Bem julgado É Messi É Messi Ai, se ela passa Se ela passa Ai, a sério Que anda a passe, meu Vai, ai, sorar Arbitro Olha Olha O que é que o Barzalgo está ali a fazer, amigos Posso saber? Quanto é que vai para a defesa, meu Imolugo Maxwell Acho que tem a oriêra central Maxwell Não perde? Bem, Douglas Bem, miúdo Ai, até fiquei aqui Meio que enforcado, não é, amigos? É, não é, não é, amigo Está bom Não, não deixa Vai, miúdo Não, a sério, tanto espaço Tanto espaço Oh, meu Deus Anda, mãe Começa a correr A Bumaiang Os cruzamentos já não funcionaram, estão vendo, amigos Os cruzamentos já não funcionaram, estão vendo, amigos Os cruzamentos já não funcionaram de todo Vou voltar a picar, ok Vai, miúdo Ótimo espaço Messi Oh, meu Deus Dá-me espaço Ver se dá A próxima vai lá para dentro Vamos perto, Tiago Oh, meu Deus Deixa Guarda-redes Está um jogo meio que equilibrado, amigos Não sei Ui, bom passo Ui, linda Linda Ui Ai, que Que réu, meu Este Maxwell Ai, seus Ei, Douglas Não está aqui, ninguém, meu Foja, maluco Neymar Neymar Belarabi Ai, seus Que perigoso tu és Que perigoso tu és Se não está fora de jogo Matuíno Não deixa Vai, meu cruzamento Está complicado, amigo Está complicado, né Já sabia que ia ser complicado Já sabia que ia ser complicado Não podia ser de outra maneira, né Não podia ser de outra maneira, né Podia, podia Ai, agora Ai, que maluco De virar a balaça Ai Ai, ai, ai Olha Ah, não refiles, meu Vai para a defesa Na sério Uh, que perigo Podia ter feito nenhum Podia E da Seals Cara, na sério, meu Não sai daqui, amigos Não gosto nada de Kant O Kant é doé É doé É doé Ande, Neymar Ande, Neymar Podia dizer, Neymar não corre mais que este, meu O que estás a gusar comigo, jogo? Olha Oh, meu Deus Ai, por favor, meu É, este Maxwell está bem da vista Deixa Merda, pita-se entrado Bem imenso Olha Olha, não fui à bola Não quis Aí, é sério Não quis sair um passo Ah, é daqui, meu Limpinho, ó Ronaldo Limpinho, ó Ronaldo Deixa, meu Ah, bem Ah, bem Oh, Flor do Jardim Flor do Jardim O Messi está concentradíssimo E estar um pouco mais calado Do que o costume A bola não entra A bola não entra A bola não entra a diferença Para outro jogo A bola entra Ai, meu Deus Que raiva, Silvio Mais uma jogada que tu tinhas para marcar Um fucking de um golo, meu Ou tens de criar mais, calma Vou distorcer aqui isto, amigos Porque isto aqui vai fazer toda a diferença Vai não fazer a confusão Vamos ver? Não sei, amigos Hã? Uma primeira parte Em que o Sousa já podia estar a ganhar 2-0 Se a eficácia tivesse a funcionar Eu não gosto nada Quando isto não funciona A eficácia é muito importante Que a gente vá lá e tal E a gente vá lá e tal É Eu sei A posse de bola Está mais ou menos como o Sousa gosta É o mínimo exigir A 5-5 Mas o ideal é 60 60% de posse de bola É o ideal Mas também não é fácil Não é fácil Ele tem jogadores de qualidade Ele sabe o que é que está a fazer também Ele não se precipita muito Está um jogo muito equilibrado Qualquer uma das equipas Podia ter marcado um gol Não fui só eu Ele também podia ter marcado Lá está, amigos Quem errar menos Vai ganhar este jogo E ganhar a bola É isso, bom passo Deixa, deixa, deixa aqui Vamos lá Tem aqui ninguém Lindo? Eita, meu Como é que perco aqui a bola? Ai, puxa Mas atenção Se estás a perder a bola É dar as golas a eles Deixa Ui, lindo Ah, a bola ficou comigo A minha gente estava a fazer take Ele não acredita Não podes, não podes Não podes Sem ter mais segurança Nesses espaços Ah, Ronaldo Não vais buscá-la Lá vais, Ronaldo Não vais, Ronaldo Olha o cabrão Ai, meizinha do cano Aí, eu não Bem jogado Bem jogado Passo primeiro Arremato primeiro É muito complicado Muito bem jogado A bola é que entra pelo meio Amigos Não pode, não pode Vocês falham, linja Não tem este gajo Não passa a bola contra ele E foi uma sequência De passos mal feitos Foi uma sequência De passos mal feitos E continua Ai, Jesus Uma sequência De passos mal feitos Que eu fiz ali No meio-campo Amigos Coisas básicas Aí, a sua árvore Começa a marcar É falta Nem queres Não chuta Não chuta Não acredito Amigos A bola não quer Entrar Não, não está Não está Outra vez Não está o jogo Para mim O FIFA não quer Amigos Quando é assim É impossível Amigos Não dá Eu faço mais jogadas Do que o suficiente Para marcar a gola Amigos A bola vai para os pés E ele não chuta Mais um ressalto Mais outro Ai, Jesus 7 ressalto Bom homem Meu Deus Tem que ser uma jogada De outro mundo Tem que ser uma jogada De outro mundo Eia, meu Mais uma falta Eia, mais um ressalto E balsal para ele Brutal Brutal Vai, meu Vem, Neymar Eia, meu Eia, meu Eia, meu Não quer Não quer Amigos Fuz Eu não acredito Foi tão pouco Quem é, senhor árbitro Falta minha Eia, não Não faças isso Não estragues O fucking do jogo Árbitro Da gaita Oh, meu Não está Anda a bumerém E tira uma bola E tira uma bola Amigos E tira uma bola Com facilidade Do caras Teleporte Ai, meu Deus Não vale a pena Não, não lhe vais dar a bola Outra vez Vais Todos Este homem não merece Ganhar o jogo Ele não merece Ganhar o jogo Tira uma bola Do Cristiano Ronaldo O defender Realmente colocou o seu corpo Na linha Para parar a cross Neymar Tem aqui o Aurier no meio campo Corta as bolas todas Boa pressão Boa pressão O Cristiano Ronaldo Vai, Silvio Vai, Silvio Só um cabrão Foda-se Tinha que bater no meu Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ei Deixe Corta a clearance Bem a parte do De terror Passar Piscada de outro mundo Amigos, não dá Não está a dar Não está a dar Não está a dar Eu estou a tentar tudo Não está a dar O jogo não quer Meu found E ganhou o ressalto E ganhou outro ressalto Oh, a sério, agora ires entregando o resto, calma Celso, eu não sei nem que tens tempo Ai, é muito complicado quando estamos por fora de trás do jogo Ai, meu, acerta-me um foco aí num passo, não é, mano? Só jogadas para o Ronaldo agora, até metem pressão Eia, meu foco, como é que este remata assim? Eu não meti-se em tanta força, meu Calma, eu estou defendendo Eu não acredito, meu, isto é impossível, é impossível, é impossível Amigos, não é, não é, não é, quando é assim, não é Toma, 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 eu mereço, meu, vem buscar, meu Último minuto, último lance, amigos, vem buscar Abumai, Andy Funde-se, meu, este cara já está um burrado, meu E digo-te já, e digo-te já, não provavelmente ele vai levar Ele vai levar, eu não posso deixar isto para penalti, não posso Este trafo tem que ser meu Agora, ah, Messi, eu não começo com sete ressaltos, meu Olha, não me dá jogadores, olha, não me dá jogadores Olha, não me dava jogadores, mano do caralho, já me saltou na loja Já me saltou as rodinhas Ainda vai dar um canto para eles, olha para isto, para ele fazer o jogo Estão mais quantos minutos é que nós temos, senhor árbitro? Quantos? Ainda continua? Ainda continua? Ah, certo Então é isso, já estamos a jogar o prolongamento, eu não sabia Oh, meu Deus, agora saltam-me as bolas As bolas não, amigos, saltam-me estas cenas assim Oh, meu Deus Não é, meu Deus, este jogo assim, não é Eu não tenho saúde para isto, amigos Qualquer dia sai-me o coração para a boca, meu Sai-me o coração para a boca, meu Olha que jogo é este, amigos, olha que jogo é este Os remates, não sei o quê, praticamente a mesma cena Quantos é que eu mandei o poste à vara, meu Eu não percebo, eu não percebo, meu Não, lá entrou aquela, meu Entrou aquela, eu não acredito Será que temos jogadores, amigos, para pôr? Tu nunca me deixaste nem aqui, vocês Vamos pôr para o KOA aqui para o Belo Arábia Como é que se perdeu aqui na esquerda para o Gol Não é por aí que vamos perder Não é por aí que vamos perder E ele ainda mete quem? O Pastor, o Hulk e o Ruben Ferreira Está certo, está certo Ainda tinhas aí mais o Hulk, brutal Tirou o Di Maria, não sei o quê Agora, Silvio, é três do Tojinho que estavas a fazer Não tem nada que saber, não tem nada que saber Nós acreditamos, amigos, hashtag, nós acreditamos Oh, mãe, eu quero não meter isto Quero não meter esse hashtag Vai editar, vai editar muito o que vai acontecer do resto do jogo, amigos É, ele tinha que bater ali naquele gajo Não perca, Cristian E ele tem que bater ali naquele gajo Não perca, Cristian É, ele tem que bater ali naquele gajo Agora eles correm o bola para trás Não perca o chão Não perca, Cristian Bom jogador de frente a palma Lindo Eles o estarem ampla aqui Posto de chegar a pouco Aí ele tem logo o espaço só para as alas, ele tem que ir para toda aqui aberta mesmo, isto só não bafoca, olha. Ah, tem que cagar, vamos a cagar à mata. Aí é meu, fora de jogo. Lá para uma das alas. Mas eu não acho que ia fazer substituições, amigos, eu não acho que ia fazer substituições. Ah, não confirmei. Eu tinha visto ali que o galera ainda estava ali, mas... Vamos pôr o Álvaro Pereira. Felipe Anderson. O Cheryl para a frente. Minha frente está boa, amigos, não sei se... Não vale a pena, não é? Não vale a pena, não é por aí. Azalea. Ferreira. Eia! Javier Pastore. Pega-o para trás. Nossa, nada afora. Nem sabes que há aqui para o Luma e vai. Onde é que vais, ô Barzali? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Ah, Sarabia. Deixa de chicar a bola, meu. Está por precisar o voo infrator, meu. Oh, meu Deus. Ande em mar. Ande em mar. Ande em mar. Oh, meu Deus. Olha, olha. Olha, olha. Ah, meu Deus. Não tem aqui um segundo homem. Javier Pastore. Mejado, caralho. E aí, meu. E aí, meu. E aí, meu. É para todos, não tem, meu. É para todos... Calma, Silvio. Oh, meu Deus. Assim é complicado. Assim é complicado. Fora o jogo. Quê? Olha para isto. Olha-me este árbitro. Olha-me este árbitro, meu. Álvaro Pereira ainda agora em torno já está a dar amarelo ao homem, meu. Está alusinado o Dani Alves. É os gás assim. Não vais conseguir ganhar. Vais destais para penaltis? Vais, vais. Vais é que o... Vai meter lá uma pipoca dentro, queres ver? É, muda mais. Muda mais. Vai pôr em jeito. Vai buscar, bota na barreirinha. Aí não sobe ninguém, meu. Que foi? Tenho a equipa avançada, amigos. Não estou brincando, meu. Esta parte... Não sei como é que eu posso a bola manter. Até este Tiago aqui. Vou pôr o... Óbvio, amigo. Está muito cansado já. Como é que isto está? Vou entrar até canto. Vou pôr isto até canto. Vou tirar um bocadinho, não sei. Eu não estou a ter bola, amigos. Vou tirar um bocadinho. Aí. Toca com a mão. Toca com a mão. Ih, ele está a fazer uma posse do Carazzo. Não avança. Não joga nem deixa jogar. Ah, venzinha do carro. Calma agora, Celso. Calma agora. Anda, Obimico. Isso. Falta. Falta. Olha, agora é na falta. Só por causa disso. Ai, a bola não entra outra vez. Era demais. Era demais. Era demais. Esquece. Não sei. Acho que os vizinhos... Iam chamar a polícia para me prender. Estou bem aqui. Aqui está a cruz. Lindo, Celso. Ai, se eu não viesse atrás com o Barzaga. Ai, se eu não viesse atrás com o Barzaga. Está a fazer falta, meu. Está a fazer falta este look. Vem, Cagawa. Anda ao cagar. Sai daqui, senhor árbitro. Será que eu posso jogar a bola, meu? Vamos animar. Vamos animar. Passar a bola ao guarda-reste. Quem chuta as primeiras? Para quem tu chuta as primeiras? Eu pergunto. Para quem tu chutas de primeira? Como é que chama isto? Como é que chama isto? Fof, se esquece quem é matar do coração. Ai, meiazinha do Carmes. Que eu não aguento isto. Não aguento isto. Agora, vamos ver. Não vejo ninguém. Vejo ninguém, palhacinho. Penaltis. Era isto que eu não queria, amigos. Era isto que eu não queria. Mas eu não joguei de forma superior para conseguir ganhar. Agora, não joguei de forma superior, mas tive aquelas bolas. Opostos e não sei o quê. Se podia ter entrado, podia ter sido completamente outro jogo. A pressão não era tanta, meu. Agora, nos penaltis. Eu não consigo, amigos. Eu não consigo. Isto está perdido. Não é... Ah, Silvio. Não sei o quê. Amigos, não sei. Não sei porquê. Eu nunca ganho nada nos penaltis, amigos. É aquelas cenas, meu. O Obi Mikael é o primeiro a bater, meu. Foda-se lá dentro. Alvaro Pereira. Mas quem é que meteu estes caras a bater os penaltis primeiro? Oh, meu Deus, meu. Eles estão mais descansados, provavelmente. Vai buscar. Oh, meu Deus. Chega, vem batir. E aí, defende o Ruffier, meu. What, meu? A bola vai para aquele lado, meu. Vai buscar. Oh, meu Deus. Defenda o Ronaldo, Ruffier. Defenda o Ronaldo, por favor, meu. É agora, amigos. Eu mandei, meu. Acertei o lado e tudo, meu. Oh, meu Deus. Vai buscar. Oh, meu Deus. Isto não é... Isto não é... Isto não é normal. Não é normal, meu. Isto não é normal. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Defendi. Que defesa do Ruffier. Oh, meu Deus. É para vocês, amigos. É para vocês. Para todos vocês. Para os quase 50 mil inscritos. Para aqueles que seguem, que não perdem o episódio e estão sempre aí a apoiar. Este draft é para vocês, amigos. Que suprimento. Que suprimento. Acho que vou não jogar mais drafts neste FIFA. Vamos esperar pelo próximo. É isso? Não. Oh, meu Deus. Depois desta vitória tão saborosa. Se vai querer repetir, vai querer repetir. Com certeza. E vocês devem querer mais destes drafts. Não... Valem a pena. Não sei, amigos. Não sei. Isto... Se está arrepiado, amigos. Se está completamente arrepiado. E nem sei, nem sei o que dizer. Porque, de facto, estava com uma pressão enorme, amigos. Porque eu não tenho fé nenhuma nos penaltis. Eu não sei como é que não falhei nenhum. Eu não falhei nenhum penalti. Quer dizer, ele não conseguiu defender nenhum. Não acertou. Lá está. É uma questão de só razar. Nestes momentos, quem tem mais calma... E o Sills, nestes momentos, não tem calma nenhuma, amigos. Não tem. Vocês não estão a ouvir bem a quanto está a bater o meu coração. Não estão. Porque se tivesse aqui um medidor para pôr aí, vocês passavam-se da cabeça. De certeza. De certeza, amigos. Oh, meu Deus. Em termos de estatística, está ali bem... Foi muito equilibrado o jogo. Muito mesmo. Muito equilibrado. Redime o teu prêmio. Bem, se não me dá nada de jeito... Faga no gestoiro, meu. Não sai nada de jeito, meu. O que sai nada de jeito, é, bicho. Eles viram, tipo, dar uma... Tipo... Custa 15 mil coins. Pá, mas eles viram dar, tipo... Que se conseguisse ganhar. Deviam dar para aí umas 10 mil, meu. Que sim, acho que era compensatório. 10 mil. Ou mesmo vá a 5 mil coins. Vamos ganhar mil e tal coins. Meus packs. Ah, mas isto é umas packs. Mesmo um pack é mega. Um pack mega, não é, amigos? Vamos abrir esta primeira? Vocês nunca têm sorte com meus packs, amigos. Eu, sinceramente, dá-me muito mais prazer jogar e ganhar do que abrir packs. E, claro, se isso é cartas boas, eu ficava todo contente. Era, tipo, mesmo a cereja no topo do bolo. Pá, eu não sei se algum jogador deste aqui vale alguma coisa. Este aqui se calhar vale, não sei. Pá, mas não me estava nada a apetecer bem. Vou pôr este aqui. O canalista transparente. Eu pedi ver, eu não sei o que, amigos. Não me interessa. Não quer entrar por nós. Vocês depois vão deixar. O Silvio não vai tomar decisões nenhumas. Vou... Quer dizer, vou tomar decisões aqui nestes. Isto aqui vai tudo para vender. Venda rápida. No princípio aqui, não deve perder nenhum dinheirito. Vocês deixam aí, se virem, há alguma carta que possa valer mais ou qualquer coisa. Que o Silvio depois vai tratar desta situação. Vamos lá ver o que é que sai neste. Eu não sei nada de jeito, né? Santo e casa lá lá. Não, acho que não é nada de jeito. Simo o Oscar também. São cartas boas, amigos. Isto aqui se calhar é um lançamento para uma liga inglesa, não? Hum? O que é que vocês acham? Começaram a construir uma liga inglesa com estes jogadores? Temos aqui também... Ah, é o Cole está a coisa. Mas dá para fazer química ali. Ele é jogador inglês. Contratozinhos. É bom. Este pacote é brutal, amigos. Este pacote aqui tem muita coisa boa. Tem aqui mais esta cena do escudo. A âncora. Condições físicas. Contratos bacanas. Agora, é bom. Agora, 15 mil coins. Não sei se é compensatório. Choupou o Moutinho. O Chalka. Santo e casa. Olha, ali está no mercado de transferências. Deixa eu ver aqui o preço dele. É, 5 mil. Lá está, amigos. É uma carta que vale aqui 5 mil coins. Mas não sei o que. Mas não sei o que. É que o que já ganhei vai mais ou menos bater ou pagar. Tem aqui também o Oscar. Ui, já caí no quadrado. Nem vi o Oscar. Mas não interessa, amigos. Preciso vai pôr... Não deixe transferências. Não sei o que é que está aqui dos jogadores que possam valer dinheiro. Isto aqui, inclusive, não vale nada. O Podolski também não há de valer nada. Este aqui também não há de valer nada. Deixa eu ver. Mil. Se calhar é melhor não vender. Deixa... Deixa-me... Colocar no listo de transferências. Colocar na lista de transferências. Depois eu se estudo a melhor cena. E vocês próprios dizem. Não quer estar aqui a precipitar. Este aqui posso vender. 600 a 700. Mais 100. Este aqui eu não sei. Porque eu já vejo. Este vez a central. Provavelmente também não vale nada. Não, só espera. Ah, ok. Faz a venda rápida deste. Deste... Deixa-me ver este. Mas não vale nada. Faz a ver isto para aqui. Não é. Faz a ver isto para aqui. Amigos, estou super contente. Obrigado a todos os verem aí. E estão ainda a assistir ao vídeo até o fim. Acho que esta parte também é interessante. E vocês gostam de ver. Colocar na lista de transferências. Está no mercado. Deixa-me ver. Isto aqui não vale nada. Tem 281 velocidade. Oi? What? Isto foi alguém que se enganou, não é, amigos? Não, meu. Alguém que se enganou, tentou enganar alguém. Vamos vender rápido. Porque eu vou mandar tudo para o clube. Estão a ver por isso é que eu estava a vender aqueles, amigos? Agora isto aqui manda tudo. Que se lixe. Faz coleção de bolas. Vocês estão a poder enviar todos os itens para o clube. Vocês nem sabem. Os botões rápidos para vender. Para mandar para o clube. O que vocês nem fazem. Tudo o que eu faço é vocês a verem. Entretanto, na segunda divisão. Se eles fez um jogo, fiz um empate. A coisa também não começou assim muito bem. Mas pronto. 70 vitórias. 25 empates. 27 derrotas. Este é o registro do último time. No FIFA 16 do Silvio. Amigos, obrigado a todos. Mais um draft épico. Encerramos aqui um capítulo no draft importante. Agora a Silvio vai ter que juntar. Ou continuar a construir aquela equipa da Liga Portuguesa. Ou então depois vir aqui outra vez. Dependendo dos vossos pedidos também. Vocês incentivarem a Silvio a fazer mais drafts. Isso motiva-me também a ir lá, amigos. Mas o Silvio, assim vocês rebentam. Eu não sei quantos mais vídeos vou ter aqui no canal. A meter-me nestas pressões meio malucas. Ok, amigos? Deixei aquele apoio muito importante. Tentava a ter os likezinhos. Os mil likes que o Silvio pediu no início. Agora fazem de todo ainda mais sentido. Não se esqueçam de deixar aí também aquele comentário de apoio. Que o Silvio lê sempre. E adora os vossos comentários todos. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima. E fui!